Descida do Moro da Pichinche, da Pedra da Pichinche, gente que loucura, ai mas muito gostoso, cansativo, mas divertido, né Yona, Ingrid, ei, o primeiro de maio, tem coisa melhor para fazer no primeiro de maio, sábado, feriado, primeiro de maio, dia do trabalhador e nós aqui folgando, eu não me formei, eu fiz três trimestres no Clube de Economia e a minha média de contabilidade foi dez, eu voltei a estudar e eu consegui validar a contabilidade, estou fazendo processos gerenciais, muito grande profissional que vocês têm.